Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o bar se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena E é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu me estou indo já Sou vaqueiro, sou matuto Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Olha o sucesso do Busquinha, meu Raquel Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Vai! O meu bateu, o seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tô sendo apaixonado Mas eu levo essa morena É da garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É da garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a morteira no mar Ele é tu Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com engenheiro Mas eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu sinto o cheiro de vaquejada De longe, papai E dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O chicote escala Molha pra todo lado De bato chapéu Pelura tem morena Dos olhos cor de mel Morro do chamado Pra correr o carro Vaqueiro bebendo A mulherada linda Da de bacana Bebendo whisky, cerveja gelada Que vaqueiro Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Pode chegar na paz Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Chega na paz Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Planeta promo Estrela promo Para as suas produções Caverna, cereja Andrade, daulones Que elas são gravações E dá pra ver de longe Que tem maquejada Poeira sobe Vai! De bato chapéu Tem dureta e morena J12 Alfora, bora! A mulherada grita A tarde bancada De dois Eu quero ouvir Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Quando chegar na paz Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Em seu cavalo alazão Quando chegar na paz Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão A melhor festa do mundo Vaquejada, papai Eita, vestido de vida Vai! Oh, minha vaqueira Amando meu Brasil Erre de olho em busca pé Uh! Gosto de vaquejada Nasci pra ser vaqueiro Festa de moral Com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça Bota invocada Sou busquinha Rei de ouro O rei da vaquejada Sangue de vaqueiro Perdei do meu avô A catampa e manda a boi Que o busquinha chegou E na minha pegada A galera delira Eu canto um atoado E a mulherada É por isso Que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O abô e a doa Tô na vaquejada Tô no desmadeiro Pra som e abastecer com cerveja Um uísque e gelo Tô na vaquejada É cavalo selado Sou busquinha Rei de ouro O estouro do gato Tô na vaquejada Todo desmadeiro Pra som e abastecer com cerveja Um uísque e gelo Tô na vaquejada É cavalo selado Sou busquinha Rei de ouro O estouro do gato Gosto de vaquejada Nasci pra ser vaqueiro Festa de morão Com certeza Tô no meio Chapéu na cabeça Bota a invogada Sou busquinha Rei de ouro O rei da vaquejada Sangue de vaqueiro Herdei do meu avô Raca tampa e manda boi E o busquinha chegou Que na minha pegada A galera delira Eu canto uma toada E a mulherada É por isso Que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O amor e a toada Tô na vaquejada Tô no desmadeiro Pra som e abastecer com cerveja Um uísque e gelo Tô na vaquejada É cavalo selado Sou busquinha Rei de ouro O estouro do gato Tô na vaquejada Tô no desmadeiro Que a som e abastecer com cerveja Um uísque e gelo Tô na vaquejada É cavalo selado Sou busquinha Rei de ouro O estouro do gato Eu tô na vaquejada Vai, vai, vai Meu Deus e o Rafaelinho Tão é zero bairro É cavalo selado É cavalo selado E não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque é amor agora Não precisa de diploma, de faculdade não Deixa ter força no braço pra derrubar a mão no chão E não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque é amor agora Não precisa de diploma, de faculdade não Deixa ter força no braço pra derrubar a mão no chão E não deforce provações Dá-lhe meu rico, moleque E bota para o seu Bota de bico, fim do chapéu de cor e de bão O que tá em alta, meu irmão Tamarote, raios, puxado, paredão É o brinquedo agora no sertão Baqueiro E hoje tá moderno Tem um grono na conta e caminhada de perno Quando ele chega, chove de mulher O baqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu li Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque é amor agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Não podeia até estudar É ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Bota para isso É show papai Bota de bico, fim do chapéu de cor e de bão É o que tá em alta, meu irmão Tamarote, raios, puxado, paredão É o brinquedo agora no sertão Baqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é nada interno Quando ele chega O baqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu li Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque é amor agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Bota até pousada no braço pra derrubar o meu chão Porque é amor agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só tem pousada no braço pra derrubar o meu chão Desmatelador fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelador por mulher bandida Pesto vaqueiro que sabe curtir a vida Se tem balada e vaquejada e mulherada eu vou Chama que eu vou Traz a gelada pro vaqueiro O uísque com gelo pro cantor A minha vida é uma barra toda festa todo dia Eu saio final de semana e na segunda-feira ainda tô nessa folia Desmatelado doido todo mundo me conhece Quando chego não falta nada Levanta o dedo E a caçonete desce, desce outra e ninguém pode parar Para de beber Desmatelador fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelador por mulher bandida Pense no vaqueiro que sabe curtir a vida Desmatelador fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelador por mulher bandida Pense no vaqueiro que sabe curtir a vida Sem balada e vaquejada e mulherada eu vou Chama que eu vou Traz a gelada pro vaqueiro O uísque com gelo pro cantor A minha vida é uma barra toda festa todo dia Eu saio final de semana e na segunda-feira ainda tô nessa folia Desmatelado doido todo mundo me conhece Quando chego não falta nada Levanta o dedo E a caçonete desce, desce outra e ninguém pode parar Para de beber Desmatelador fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelador por mulher bandida Pense no vaqueiro que sabe curtir a vida Desmatelador fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelador por mulher bandida Pense no vaqueiro que sabe curtir a vida Desmatelador fora da medida Desmatelador por mulher bandida Visto um vaqueiro que sabe curtir a vida Desfantelador, fora da medida Chego na balada e mando esse bebida Desfantelador, por mulher gaudida 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 Eita, cavalo, chum, papai Papai, o cavalo, chum, papai Meu cavalo é show, é show, papá Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show, papá Eita cavalinho não é de brincadeira Não perde uma carreira com ele, duro cai É maço na bordeira e tem os merligos Pode chamar sem medo que a panca der pra trás É pa, é prancha, é papo É show, é show, papá Meu cavalo é show Meu cavalo é show Um abraço, galera aí do céu Caifone, aquele abraço É show, é show É show, papá Meu cavalo é show, meu cavalo é show E aí 2x a lotade 2x, 2x a lotade 2x, 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 3x Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanheça o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Não deu, não deu pra te esquecer Olha que eu tô verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer 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 Todo mundo assim comigo Levanta a mãozinha pra cima Todo mundo pra ficar bonito Pra ficar bonito Todo mundo Agora faz assim Tchau mulher Tchau mulher Tchau mulher Não me peça pra escolher Se não é clara Se não é clara escolha O vaquejado irá você Tchau mulher Tchau mulher Tchau mulher Tchau mulher E só por você morder Pra te ter como namorada Mas o favor não me pensa pra deixar na vaquejada Você é o que demais Deixei até de ver com essa minha vida E de pequeno que eu venho Correndo pôr no sertão Pra você virão E mulher vim botar pressão Não toque mais um assunto Essa vida eu não deixo não Você é o meu amor Mas a queijada é minha paixão Tchau mulher Deixei longe vida Eu não troco por nada Tchau mulher Tchau mulher Tchau mulher Tô indo pra vaquejada Eu não troco por nada Tchau mulher Tchau mulher Tchau mulher Se não é clássico Segura vaquejada É mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar Olha que é mulher demais Querendo um vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar É mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar Não tem pra ninguém É muita pressão Uma balada Aqui é forte Aqui é forte E um vaqueiro É sensação Não tem pra ninguém É muita pressão Tem mulher Tem coisa forte E o som do rei do bairão É mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar É mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar Vai, vai Um gato diz Alô minha vaqueira Mas meu Brasil Vai, um senhor E um senhor E um senhor E um senhor E um senhor Um gato berrando Cerveja derramando Muita alegria Posta aqui Tá nota mil Tá muito bom Tá arretado Eu tô gostando Tô lhe falando Isso é a cara do Brasil É mulher demais Querem do vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar É mulher demais É mulher demais Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar Doe a branquinha Doe a branquinha Como fala em vaqueiro Puxa o fã Menino Aí seu Marquinhos Cerveja derramando Cerveja derramando Cerveja derramando Muita alegria Posta aqui Tá nota mil Tá muito bom Tá arretado Eu tô gostando Tô lhe falando Isso é a cara do Brasil É mulher demais Querendo um vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar É mulher demais É mulher demais Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo um gozegão E um paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa tanga voar Vai, vai, vai Se é a cara do Nordeste A rede Se é a cara do Brasil A rede ouro é a terra pera E um paredão no vermelho Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boa na brada Já esquei na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boa na brada Já esquei na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião almozou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Veja como é que é Preparei a bebida É farra na minha fazenda Meu paredão no vermelho Meu paredão já começou a tocar Já tem boa na brada Já esquei na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boa na brada Já esquei na água Cavalo bom pra mulherada passear Alô seu Robson Travácio meu irmão Aquele abraço macho velho Alô Robson Travácio meu irmão Uou véi de gado Aquele abraço meu compadre velho A minha vaqueira ama do meu Brasil Olha o rei de ouro e busca a pé aí Rapaziada Alô Delizinho Olha o meu vaqueiro Sucesso Isso é busquinha rei de ouro Espantelo só presta grande Mulher não quer demais Aqui a farra é boa As mina pira no papai A festa vai boba Tem cerveja, uísque e gelo Não tem uma boata Aqui no rancho do raqueiro Hoje é espantelo A cobra vai fumar Tá chovendo dinheiro O drone tá no ar O clima esquentou A farra ficou louca O vaqueiro indoidou Agora vai beijar na boca Olha levanta o copo aí Só quem que vai souber Vai começar a farra Na boate do vaqueiro Levanta o copo aí O drone tá no ar Busca a pé e a rede de ouro Tchê 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 é o peba Levanta o copo aí Só quem que vai souber Vai começar a farra Na boate do vaqueiro Levanta o copo aí Que o drone tá no ar Busca a pé e a rede de ouro Tchê 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 é o peba Desmantelo só pra esta grande mulher, não tem demais Aqui a farra é boa, as minas viram no papai A festa vai bombar, tem cerveja, uísque e gelo Não tem uma ruada aqui no rancho do vaqueiro Hoje é desmantelo, a cobra vai fumar, vai chover no dinheiro O trono tá no ar, o clima esquentou A farra ficou louca, o vaqueiro endoidou, agora vai beijar na boca Olha, levanta o copo aí, se a quem tiver solteiro Vai começar a barra na boate do vaqueiro Levanta o copo aí, o trono tá no ar, o escapéia, rei de ouro Tchê, 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 é o peimba Levanta o copo aí, se a quem tiver solteiro Vai começar a barra na boate do vaqueiro Levanta o copo aí, o trono tá no ar, o escapéia, rei de ouro Tchê, 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 é open bar Isso é busquinha, hey yo Ai, meu padrãozinho O bebão de equipador Tem que envenenar o aquele mundo no Brasil É, hey yo Alô, Verdânia Aê, rapaz Parabéns pra vocês aí Feliz aniversário Me desejo muitos anos de vida Muita paz e saúde Chegou o fim de semana Aumento de espanteiro A galera tá descendo pro caminhão do raqueiro Meu caminhão é top Tem banheiro e tem chuveiro Tem camaté de sol No frigobar o uísque Tem banheiro e tem chuveiro Tem camaté de sol No frigobar o uísque Fez uma boate no meu caminhão É só curtição É só curtição Eu posso colgado na competição O que eu tiro a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega Tu beija, beija As lindas são tomadas Banho de cerveja Tá no caminhão Tem manão rodé Gatando a balada do raqueiro Tu beija, beija As lindas são tomadas Banho de cerveja Tá no caminhão Só desmantel Tem manão rodé Gatando a balada do raqueiro Chaves no sax Chaves no sax Precisamos falar sério Vamos conversar Não temos tempo um pro outro Para se amar O nosso amor era tão lindo Quando começou Hoje você tá tão fria Já não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta Uma decisão Não posso ficar iludindo esse meu coração Tire o tempo do tempo Tire o tempo do tempo Para nós dois se amar Nós vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Tire o tempo do tempo Tire o tempo do tempo Hoje você tá tão fria Hoje você tá tão fria Hoje você tá tão fria Não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta Uma decisão Não posso ficar iludindo esse meu coração Tire o tempo do tempo Tire o tempo do tempo Para nós dois se amar Nós vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Tire o tempo do tempo Para nós dois se amar Nós vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Alô rapaziada da sua música Vai, 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 tchê, tchê A rede ouro, busca a pé, meu tchê, tchê, tchê Mas tu tá lá, tchê, vai, vaqueira A turma aí do Zorro Lir Alô, seu Rompo Superbão A turma aí, Zorro Lir Todo mundo sabe que eu vim do território Fiquei na fazenda, sou matoso, sim, senhor Aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a calma Aqui é diferente, nós derrubamos a calma Aqui é diferente, nós derrubamos a calma É meu, pra eu dar valo, suplê, meu cartão Olha, é todo me lembrar de ouro Bem aqui do meu cartão Molharado em loucas e consigo na cidade Mesmo esse calor E o Raqueiro Tá atualizado o Raqueiro virou play pintor E o Raqueiro tá estourado O Raqueiro, Raqueiro dotar O Raqueiro virou play pintor O bateiro virou Playboy Eu sempre me orgulhei de ser vaqueiro Mesmo quando a gente era deixado de lá Já tava acostumado, só levava todos sete dias da semana Eu tava apaixonado Mas o universo expirou a meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cruviçado Até pelos Playboy estou sendo imitado Pisa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, jogando os cangote das meninas Hoje Pisa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui Fogando o trem que combina Eu sempre me orgulhei de ser vaqueiro Mesmo quando a gente era deixado de lá Já tava acostumado, só levava todos sete dias da semana Eu tava apaixonado E o universo expirou a meu favor Eu virei moda Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cruviçado Até pelos Playboy estou sendo imitado Pisa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, jogando os cangote das meninas Hoje Pisa no trem que combina Pisa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, jogando os cangote das meninas Pisa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando cangotas menina Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando cangotas menina Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e putina Olha eu aqui, fungando cangotas menina Olá, rapaziada dos meus nocrotinhos! Eu troquei meu carro no bote Me disseram que o bicho dá sorte Pergunta sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro no bote Me disseram que o bicho dá sorte Pergunta sem entender Minha mulher me mandou devolver E aí? O bode é conselheiro O bode é bode é bode é bode Agora permuta Meu bode é conselheiro É sucesso do povão Bode é amigo Me deu conselho Aí meu bode diz E a jovinha não vai ver o quê? E respeitaram o bode Ele mandou Bebe, bebe, bebe E a jovinha não vai ver o quê? É sucesso do povão Tem que respeitar o bode Ele mandou Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Tem que respeitar o bode Ele mandou Bebe, 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 bebe Eu troquei o meu carro no bode Pensando com o Cristo é só Dormonta sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu não tenho o carro doce Pensando com o Cristo é só Dormonta sem entender E a galera disse Devolvo, né? O poder é conselheiro O poder é poder, a opinião Devolvo, né? Devolvo, né? O poder é conselheiro O sucesso do povo O poder é amigo Me deu conselho Bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Bé-bora, bé-bora Bé-bora, bé-bora E as meninas estão falando que Bé-bora, bé-bora E respeitaram, bó Bé-bora, bé-bora E as jovens Tem que respeitar o modo, ele mandou Tem que respeitar o modo, ele mandou Tem que respeitar o modo, ele mandou ser ao verão É xu, papá A CIDADE NO BRASIL Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes dessa quem perdeu fui eu Já derrumbeu pesado na pista, sou campeão Mas na fachada essa mulher deboleza fui ao chão Ela me algemou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado marcado pela paixão Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes dessa quem perdeu fui eu Já derrumbeu pesado na pista, sou campeão Mas na fachada essa mulher deboleza fui ao chão Ela me algemou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado marcado pela paixão Olha o sucesso aí Brasil Corpo baile muito louca a fim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer Só tem 18 anos e o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 A metadeira vai achar o que vem no Brasil Assim morri E foi pro pai de muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer Só tem 18 anos e o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 É do meu rico que ela vai se amarrar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar É no swing do meu sonho Vai dar PT, vai dar 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 E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar, pode dar o que der Vai dar, PT, vai dar, 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 vai dar Vem, meu sonho, vem, meu sonho, vem! Vem, vaqueira aí! Vem, vaqueira aí! Tá ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Um vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar Pra não andar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Um vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintado a ouro Mas quebrar, jura, quando minha vista Cheio de escudo e com roupa de cor Você não assume quem gosta de mim Barro na pista, nem me deixa, completo Beijo de vaqueiro é tipo, uma droga Quem prova uma vez, quer provar, direto Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Alô meu vaqueiro, Zé Ribeiro Aperta assim, é vaqueiro Vai, é vaquejado de Serra, do Ramalho E o Bahia, é vaqueiro Alô meu vaqueiro, vai, é vaqueiro Manda um abraço aí, amigo Jalvão e Lima Frio, motel É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que a mãe que vai mudar Fica sem a corte, vai doer agora Amanhã eu falei, tô caindo fora Você não percebeu, mas ensinou Caiu na rotina, você descuidou Um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, e chupim de dor Agora diz que a mãe não dá valor Pra dar uma sede de fazer amor Amado é falso, amor Engola o chão, embora eu não vou Agora diz que a mãe não dá valor Pra dar uma sede de fazer amor É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arroma minha mala e tô caindo fora Se tropeceu, mas ensinou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, e chupim de dor Embora eu não vou Embora eu só pedi dar amor Já não tem de fazer amor Amado é falso, amor Embora eu não vou Agora diz que a mãe não dá valor Mas dá uma sede de fazer amor Show Show